O radialista Augusto Nunes, da Jovem Pan, ele chegou, acho que, eu nunca, nunca imaginei que ele ia chegar nesse fundo de poço, na lama mesmo, ele nunca foi uma pessoa digna, ele sempre foi um crápula, mas olha, até para crápulas eu acho que há limite, e ele perdeu todos, ele ultrapassou todos, na Jovem Pan, ele começou uma campanha contra a família do Glenn, do The Intercept, o Glenn é casado com o Davi Miranda, do PSOL, eles adotaram duas crianças, todas as vezes que a gente vê eles em público, é uma família harmoniosa, eles dois tem o maior carinho com as crianças, se conversar com as crianças elas são completamente felizes, sabe o que esse cara está fazendo, sabe o que esse cara está fazendo, esse Augusto Nunes cheio de botox na cara, como se fosse um pateta, um personagem de história em quadrinhos mal feita, ele está dizendo que se o Glenn passa o dia inteiro no Twitter tendo xiliques, né, ele passa o dia inteiro na rádio tendo xiliques, o Glenn passa o dia inteiro no Twitter tendo xiliques, ele não entendeu o que é o trabalho de um jornalista, mesmo ele tendo, né, ele, Augusto, tendo tentado ser jornalista, bom, ele tentou, não entendeu, por isso que não é, então o Glenn trabalha, fica no Twitter, o Davi Miranda, ele insinua que ele participa de rachadinhas, insinação grave na rádio, porque cadê a evidência, cadê a prova? É uma suposição que o governo lançou, tirada do nada, para pressionar o The Intercept, para intimidar o The Intercept, mas não intimida, claro, então ele fala que o Davi Miranda fica lá o dia inteiro também sem fazer nada, compartilhando de rachadinhas, e sabe por que ele fala essas duas coisas? Porque como as duas coisas não tem fundamento nenhum, ele fala que eles estão ausentes do lar, quem é que toma conta das duas crianças? E sabe como é que ele termina essa fala? Dizendo que os juízes, os conselhos tutelares deveriam ver isso, ele está sugerindo que se tirem as crianças do Glenn e do Davi, olha o grau de maldade de uma pessoa, gente, ele começa a sugerir que as crianças sejam mandadas para um lar qualquer, um recolhimento qualquer, posto por um juiz, para poder atingir o Glenn e o Davi. Vocês já imaginaram a cabeça desse Augusto Nunes, a perversidade do cara? O sujeito chegar em casa e falar assim, não, eu estou sugerindo, eu estou incentivando que exista um juiz fascista por aí que tire os filhos dele, porque eles estão contra o meu herói Bolsonaro. Como eles estão contra o meu herói Bolsonaro, eu quero prejudicá-los, eu quero fazer com que algum juiz pegue este anzol que eu joguei e faça a requisição de investigação para tirar os filhos deles. E esse cara, aí ele deita e dorme, não, ele não dorme, ele toma remédio para dormir. Meus passarinhos disseram que ele toma cargas e cargas de remédio para dormir, que ele fica com os olhos estalados da noite. Como que meus passarinhos descobriram isso? Simplesmente dando de cara com ele várias vezes em farmácia buscando remédio. Desesperado. Desesperado. O cara não pode dormir porque ele passa o dia inteiro fazendo maldade. Para só para pensar, gente. Para só para pensar. Eu tenho raiva do Glenn, eu tenho raiva do Davi. O Davi por ser de esquerda, o Glenn porque mostrou que o meu herói Bolsonaro é um miliciano. Coisa que todo mundo já sabia. E mostrou que o meu herói Moro é chefe de quadrilha. O que na atual circunstância, né, deveria ser uma coisa comum, porque até o STF já desautorizou o Moro. Mas aí eu fico com tanta raiva desses dois caras que eu não sei como atacá-los. Então eu jogo no ar, na rádio, uma ideia para que um juiz qualquer, porque sempre tem um fascista, tente tirar os filhos desses rapazes. E por trás disso, existe o quê? Homofobia. Claro, né? Se fosse um pai e uma mãe, a mãe estaria em casa, como o Pondê gosta, né? As mulheres são feitas para educar filhos. Elas têm vocação para isso. É natural delas. Segundo o Pondê. E aí vem o Augusto Nunes e diz, bom, dois homens, né? Os dois saem para trabalhar. Primeiro, ele empobrece o trabalho dos dois. Segundo, ele joga na berlinda o trabalho dos dois, dizendo que não é trabalho, que é banditismo, usa a palavra xilique, depois ele se desloca para o fato de que os dois estão fora de casa. Ou seja, quem adota filhos não pode trabalhar. Desde quando nós todos não trabalhamos tendo filhos? O Augusto Nunes não tem filhos. Não sei se tem. Ele fica o dia inteiro cuidando dos filhos ou ele não tem filhos? Ou ele é rico o suficiente para pagar oito babás, como tem gente por aí que vai tendo filho que não acaba mais? Porque tem babás. E recrimina quando o pobre tem filhos. Olha, gente, esse Augusto Nunes é um sujeito que, se eu cruzar com ele na rua, eu vomito na cabeça dele. Eu acho que eu tenho ânsia de ver o rosto dele, assim, ao vivo. Eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse chegar a esse ponto. Nunca, nunca. Na rádio, assim, não. Lançando, né? Lançando ideias. Porque há milhões de juízes que podem, agora, tentar, por conta de bolsonarismo e por conta de ser partidário do Moro, tentar agora realmente entrar com a ação para tirar os meninos do casal. Isso é intimidação. E isso é intimidação que não vem à toa. Ela não é da cabeça do Augusto Nunes, também. É do bolso do Augusto Nunes. Por quê? Porque o poder, o Ministério da Justiça, está na mão do Moro. E quem que está financiando essa coisa toda? Para ele falar? Ele está na Jovem Pan, meu amigo. A Jovem Pan não é de qualquer um. Ela é dos caras que defendem exatamente o Bolsonaro. Ele está ali servindo o patrão para pegar o seu dinheiro, que, por sua vez, pega dinheiro do Planalto, desses bandidos que estão lá, Moro e Bolsonaro. ou vocês acham que a Jovem Pan não está aí sendo beneficiada? Ou você acha que a Jovem Pan não está aí com as suas propagandas governamentais a todo vapor? Bolsonaro deixou claro isso. Deixou claríssimo isso. que ele ia secar a fonte de determinadas jornais e não de todos. Determinadas rádios e não de todos. E só você contabilizar como é que tal os gastos e ganhos da Jovem Pan e você vai ver. Agora, e o Moro? Ora, o Moro é o Ministro da Justiça. Ele abre portas. se o jornalista é processado e você é amigo do Ministro da Justiça, você está tranquilo. E como esses caras fazem banditismo direto, eles são processados a todo momento. Fazendo a política de proteção do Moro, eles têm a garantia de que juiz nenhum vai peitá-los. Quer dizer, eles vão fazendo favores para o poder até chegar no limite de jogar esta esta ideia fantástica. Juízes, como é que esses dois caras trabalhando adotaram duas crianças? Que é uma pergunta que você tem que fazer para toda a população, né? Como é que a população pode ter filhos se a população trabalha todos os dias a não ser o Augusto Nunes que ou não tem filhos ou alguém cuidou dos filhos para ele? É incrível isso, né? Não é incrível que você pergunte para o brasileiro isso? Como é que você faz com seus filhos se você trabalha? É uma ofensa. É uma ofensa isso para o brasileiro. Deixa eu atender o telefone de novo. sim? Alô? 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 Acho que era o Sérgio Moro me procurando para dizer que ele é o homem mais honesto do mundo. Mas eu falei para ele que ele deve ir para aquele lugar. Mas, viu, gente? O que eu estava falando com vocês é o seguinte. Eu não me conformo. não estou conseguindo me conformar dessa situação do Augusto Nunes pegando por aí. Porque é uma situação onde é uma pergunta que não cabe. Quer dizer, para um casal homem e mulher não faz essa pergunta. Então, ela é cabível para um casal de homens. O que ele quer com isso? É homofobia? é banditismo contra o casal? Ou ele simplesmente quer sugerir que nós não tenhamos mais filhos porque todos nós temos que trabalhar? Ou ele descobriu uma fórmula secreta? Será que ele não sabe que existe creche? Será que ele não sabe que existe escola? Será que ele não sabe que pais revezam para buscar filhos na escola? Será que ele não sabe que pode ser que essas crianças tenham alguma babá em algum momento? Será que ele não sabe que se o Glenn está no Twitter ele pode estar em casa com as crianças? É só maldade desse cara, gente. É só maldade. É isso que me espanta no bolsonarismo e no Moro. Eles só cultivam maldade e só incentivam esse tipo de Augusto Nunes. Hoje, para mim, Augusto Nunes chegou no fundo do poço. Hoje, para mim, se eu ver um cocô e Augusto Nunes, eu tenho mais respeito pelo cocô. Augusto Nunes, não cruze a minha frente. Eu não quero sujar o chão da calçada, eu não quero vomitar. Daqui a pouco eu volto.